Se tem criança na sala retire agora Aí meu parceiro, aí meu parceiro Que esperto que os caras estão na ar E aí Alex, tranquilidade irmão? E aí parceiro, manda as ordens Parceiro, é o seguinte As armas já chegaram, tá ligado? Estão comigo Pode crer Irmão, convoca toda rapaziada Pra gente se encontrar naquele mesmo lugar, tá ligado? É rocha parceiro, pode deixar Eu vou convocar a galera Já é meu parceiro, já é, até mais Chegou a hora de se armar De informação Nós contra nós É vacilação O que o sistema quer Nossa destruição Contraria a estatística É revolução Chegou a hora de se armar De informação Nós contra nós É vacilação O que o sistema quer Nossa destruição Contraria a estatística É revolução Eu nasci Na periferia Entre a miséria E a covardia Eu fui crescendo E só observando Quem fala demais Por aqui Não vinga, mano Sou de família pobre Nordestina Nasci na zona leste Periferia de Campina Eu vi vários morrer Eu não entendia Que o capitalismo Massacra o nosso dia a dia Ser pop preto Não é fácil não Precisamos enfrentar A realidade em mão O que o sistema quer Neguinho Já tô ligado Ver um dos nossos Morto Outro encaixeado Chegou a hora de se armar De informação Nós contra nós É vacilação O que o sistema quer Nossa destruição Contraria a estatística É revolução Chegou a hora de se armar De informação Nós contra nós É vacilação O que o sistema quer, nossa destruição Contraria a estatística, é revolução Amigos de infância, eu conto nos dedos Vários morreram, muitos estão presos Uns casaram, alguns se converteram Outros viajaram pra São Paulo e Rio De janeiro é século XXI e o craque tá a mil Uns se deram bem e vários se iludiram Tem mãe chorando, rezando, pedindo adeus, Senhor Proteja esse filho seu, um cagueta entregou Mas o irmão que adiantava o verdinho foi vacilação Ele confiou demais e não analisou Que o comédia era informante da PM e morou Na periferia nossa luta é constante Tem que bater de frente e seguir adiante Estamos de pé, preparado pro revanche Virar o jogo Zona Leste, vamos que vamos Chegou a hora de se armar, de informação Nós contra nós, é vacilação O que o sistema quer, nossa destruição Contraria a estatística, é revolução Chegou a hora de se armar, de informação Nós contra nós, é vacilação O que o sistema quer, nossa destruição Contraria a estatística, é revolução Chegou a hora de se armar, de informação Nós contra nós, é vacilação O que o sistema quer, nossa destruição Contraria a estatística é revolução Chegou a hora de se armar de informação Nós contra nós é vacilação O que o sistema quer, nossa destruição Contraria a estatística é revolução Chegou a hora de se armar de informação Nós contra nós é vacilação O que o sistema quer, nossa destruição Contraria a estatística é revolução Essa ideia fica pra todas as quebradas de Campina Grande, tá ligado? Vamos se armar, mas de informação, morô? Vamos se informar e se formar nas universidades O hit-hop tá no ar, a nossa voz tá no ar Nós contra nós é vacilação O que o sistema quer, nossa destruição Contraria a estatística é revolução Chegou a hora de se armar de informação Nós contra nós é vacilação O que o sistema quer, nossa destruição Contraria a estatística é revolução Chegou a hora de se armar de informação Nós contra nós é vacilação O que o sistema quer, nossa destruição Contraria a estatística é revolução Eu nasci na periferia, entre a miséria e a covardia Eu fui crescendo e só observando, quem fala demais por aqui Não vinga mano, sou de família pobre, nordestina Nasci na zona leste, periferia de Campina Eu vi vários morrer e eu não entendia Que o capitalismo massacra o nosso dia a dia Ser pop preto não é fácil não, precisamos enfrentar a realidade em mão O que o sistema quer neguinho, já tô ligado Vê um dos nossos mortos, vou trancar cheia Chegou a hora de se armar, de informação Nós contra nós, é vacilação O que o sistema quer, nossa destruição Contraria a estatística, é revolução Chegou a hora de se armar